O Senhor não está doendo, tem que mais famílias lá no céu O Senhor não está doendo, tem que mais famílias lá no céu Tem que mais famílias lá no céu Ela não passa a lembrança Tem que mais famílias lá no céu Ela não passa a lembrança Eu serei abençoado Da maneira abençoada Eu serei abençoado A navela me esperança Lá no céu desceu trezeira Diretinha para inteira Lá no céu desceu trezeira Diretinha para inteira Lá no céu desceu trezeira 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 Náら no céu desceu trezeira Lá no céu desceu trezeira Lá no céu desceu trezeira Lá no céu desceu trezeira Se a luz desceu trezeira É a estrada